Guitarras com microafinação são as preferidas dos cursos VVR. Apesar de um pouco mais trabalhosas para o aluno afinar e trocar as cordas, possui uma estabilidade de afinação muito melhor, por travar a corda em dois pontos fixos. Fora alguns outros benefícios. Procure indicações no YouTube por guitarras com microafinação custo-benefício. Caso opte por guitarras comuns sem microafinação, procure da mesma forma no YouTube. Lembre que a maioria das guitarras, principalmente as mais baratas, vem com uma regulagem padrão que na maioria das vezes não é satisfatória. Então ao retirar da loja, leve a um luthier para regulagem completa do instrumento.